Como prometido, eu vim mostrar nesse vídeo como fazer uma blusa inspirada no filme Kill Bill. Você vai precisar de papelão, tintas, pincel, caneta, tesoura, uma blusa amarela e o molde, que eu vou deixar lá no blog e o link vai estar aqui embaixo no box de informações. Então a primeira coisa a fazer é pegar um pedaço de papelão e colocar por dentro da blusa, pra quando você for pintar não manchar a parte de trás. Então você vai pegar o molde e recortar. As partes maiores eu recortei com a tesoura e as menores fica mais fácil de fazer com estilete. Eu cortei o corpo todo e as letras eu fui cortando à medida que eu fui passando pra camisa. Então pra passar pra camisa você apoia o molde em cima e vai contornando em volta com uma caneta. E vai ficar dessa forma. Depois é só você pintar, eu usei tinta preta quase no corpo todo e tinta vermelha na ponta da espada pra parecer sangue. Ambas as tintas são tintas pra tecido e depois de seco você pode usar normalmente, pode lavar, passar, que não vai sair, tá? E aí tem algumas fotos de como ficou o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam e se inscrevam pra continuar acompanhando as novidades. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho